o de bateria o botão liga e desliga o que tem uma chavinha aqui que eu não sei o que que é e aqui o cabo de energia eu não sei, mas eu não sei o que é isso só que ele está e a futa o que é isso? o que é isso? o que é isso? Eita, cuidado que vai fechar a mão aqui. Eita, está fechando, está fechando. Eita, cuidado que vai fechar a mão aqui. 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 O que é? De tê doer vocês. Eu queria ver se vocês estavam prestando atenção. Já começou? O senhor quer seu passe aí, já? E pegue uma camisa sua para passar para amanhã? Ou você quer e amassar? To da igreja. Aí não te incomoda mais. Eu lembrei, tá? Eu tô vendo e vou ter muito cuidado. Eu sou prazerosa. Oi? Olá, pessoal! Como é que você vai? Quem é seu amigo? É a verdade! É a garota! Olá! Olá, pessoal! O que é isso, mano? A garota! Olha aí! O que é isso, mano? A garota! Nada, mano! Eu consegui! É a garota! O que é isso? É o lance do que? Olha! É 397! A garota! Só preciso saber como é que eu saio daqui agora! A garota! A garota! O que é isso? O que vai ter, mano? A garota! A garota! Tem que sair! Tem que sair! A garota! A garota! É! É! Tem que sair! Beleza, hein? O que que foi que eu fiz, gente? Passarola, né? Olha ae, 10 mil, nunca antes conquistado. O que é isso aqui? Tô falando que a Samara tá aqui, tá me ferrando, gente. Vou ter que cortar o vídeo. Passarola, pô. Passarola, pô. Passarola, pô. O que é isso?